Importante para nós, na nossa história, do Cielo, porque a inclusão do Cielo na plataforma Web of Knowledge é um processo que vem de uma discussão de muitos anos. Na verdade, é muito longa e ela começa com a origem do Cielo, no sentido de que o Cielo nasce com o objetivo de complementar a indexação internacional. Então, logo, nós tivemos uma coleção bastante significativa de revistas brasileiras. O Rogério Meneghini e eu escrevemos um artigo sobre a estruturação do internacionalismo ou um nacionalismo das revistas científicas brasileiras. E esse estudo que está publicado em 2006 na Scientometrics mostra, e isso não é só Brasil, mostra em todo, mas o estudo está feito com o Brasil, que existem dois conjuntos muito claros de periódicos. Um com tendências que a gente chama internacionais, por exemplo, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que a gente viu hoje, é uma delas, que são os periódicos que citam mais periódicos de outros países, basicamente, periódicos chamados de internacionais, e que também recebem mais citações. Então, esses periódicos estão colocados como tendências internacionais. E tem um conjunto grande no Cielo de periódicos que citam outros periódicos, predominantemente outros periódicos nacionais, e recebem mais citações de periódicos nacionais, que foi o caso da revista de administração que foi apresentada aqui. Então, nesse processo, a gente enfrentou e enfrenta até hoje com dois problemas. Um problema é que a indexação que o Cielo faz, ele passa por um conjunto de critérios que, em muitos casos, às vezes, na nossa opinião, obviamente que é uma opinião totalmente interessada, enviesada, mas a gente acha que, em muitos casos, o critério de seleção nosso é mais aprofundado do que aplica o Web of Science ou o Scopes, por várias razões. Particularmente pelo fato, e eu conheço particularmente o caso do Brasil, que ele é feito por comitês de pesquisadores brasileiros, que conhecem as áreas e definem, e também por ser comitês multidisciplinares, que levam em conta o balanço de todas as áreas. Então, a situação que a gente chega hoje, ou chega há muito tempo, no propósito do Cielo, de fazer a indexação dos periódicos, e de fazer a contagem das citações, resultou num processo muito complicado. Porque, quando a gente faz aquelas bolinhas da indexação dos periódicos que estão ou no Cielo, ou no Scopes, ou no Web of Science, a gente chega à conclusão, em 2013, que somente 25% dos periódicos estão simultaneamente indexados nos três índices. Depois a gente tem porcentagem dos que estão indexados em um e em outro, quer dizer, tem uma combinação de todos. Nessa distribuição, algumas áreas saem mais penalizadas que outras, pelos próprios critérios e políticos que adotam tanto o Web of Science quanto o Scopes. Então, o propósito de tentar colocar o Cielo em conjunto com outras bases internacionais, para que a pesquisa e a busca e a contagem de citações seja mais ampla, é o que levou ao estudo do acordo com a Thompson para realizar isso. Então, esse é um estudo que foi feito o projeto, obviamente, e a ideia é que ele resolva o problema da contagem das citações dos periódicos, que são de tendência nacionais, mas também recebem citações internacionais, e os periódicos que são de tendências internacionais, mas que perdem as citações domésticas, porque as outras revistas não estão no mesmo conjunto. Então, a ideia é construir uma coleção ampla, divisão da produção científica latino-americana e da África do Sul, Portugal, e também fazer a contagem das citações. Então, isso é o que levou, principalmente, à razão. A outra razão é um terceiro controle de qualidade. A gente faz o primeiro controle de qualidade, que é a entrada, a indexação, o segundo controle de qualidade, que é a permanência, e agora o terceiro controle de qualidade é que somente entram no Cielo Citation Index que os periódicos periódicos que não estão atrasados. Porque o Cielo tem como norma que os periódicos não podem atrasar. Mas, por uma série de circunstâncias, algumas coleções, por exemplo, têm atraso no recebimento do dinheiro para operar, então os periódicos são atrasados. Ou os periódicos que atrasam. Alguns, intencionalmente, porque não querem ser de acesso aberto imediatamente e as coleções nacionais aceitam. Mas o Cielo, como regra, ele é, como eu falei ontem, acesso aberto, sem embargo, e porque a tendência ainda é que seja publicado tão logo o artigo seja aprovado. Na verdade, a gente quer fazer uma publicação contínua. E a segunda, esse controle de qualidade. Então, vão entrar no Cielo Citation Index somente os periódicos que estão atualizados. Então, hoje, a situação no Cielo é que a gente tem 900 periódicos ativos, que os países consideram ativos, e 700 e alguma coisa de periódicos que realmente estão atualizados a ponto de entrar. A tendência futura é que os periódicos que não vêm atualizar-se saiam do Cielo, como é no caso da coleção brasileira. A coleção brasileira, o periódico que está mais atrasado, seis meses, ele é retirado da coleção. Então, essa é a segunda. E a terceira é resolver aplicações e problemas que a gente tem no Brasil e em outros países, de sensiometria ou medidas bibliométricas mais completas da produção. Então, nós estamos agora, por exemplo, com um grande projeto com o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, onde o Ministério quer publicar um portal sobre a produção científica brasileira, de vários painéis, de inversões, recursos humanos, etc. E um dos painéis é a produção científica. E isso foi encomendado ao Cielo para fazer com uma contagem ampla do que é publicado no conjunto dos periódicos indexados no Cielo e no Web of Science. Então, essas são, basicamente, as três razões que nos levaram, desde o ponto de vista inicial do Brasil, para estabelecer o contrato com a Thomson Voites para colocar o Cielo. Nesse processo de discussão longo, nós procedemos a fazer uma consulta ampla com todas as demais coleções. Então, isso também recebeu um ok, uma reação positiva de todas as coleções. Então, a expectativa é que, a partir do lançamento hoje, a gente tenha a possibilidade de entrar no Web of Science e trabalhar com o Cielo Citation Windows, da mesma maneira que se trabalha as outras bases de dados. Então, essa era a minha introdução que eu queria fazer para explicar um pouco esse processo e as três razões principais que nos levaram a esse passo, a importância deles. e eu passo agora a palavra para o Michael Tackatz para ele explicar como foi desenvolvido, como é o projeto. E aí